Ontem nós mostramos aqui que a Polícia Federal prendeu em São Paulo um dos homens mais procurados aqui do estado da Paraíba. Ele inclusive era foragido do presídio PB1 e o delegado regional de crimes organizados da Polícia Federal revelou detalhes dessa captura. Vamos acompanhar. Esse indivíduo que foi preso ontem pela Polícia Federal no estado de São Paulo, ele é foragido aqui da Paraíba desde 10 de setembro de 2018, que foi a data em que ocorreu a fuga em massa do presídio PB1. E esse indivíduo, ele é um dos principais, se não o principal, ele é comparsa do conhecido Romarinho, que é um indivíduo que na época ficou mais focado como sendo o principal dos que fugiram. Mas esse sujeito, o nome dele é Antônio Neto ou de menor, ele é tão importante ou mais do que Romarinho no contexto daquela fuga. Ele é um indivíduo que estava altamente capitalizado e estava lá morando na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, num condomínio de luxo, morando numa casa boa, com carros bons, amparado com o nome falso. Nossos policiais conseguiram identificar a presença dele lá. Agentes nossos da Polícia Federal daqui da Paraíba saíram, se deslocaram até o estado de São Paulo, foram até lá, até a cidade de Campinas, conseguiram identificá-lo visualmente no interior desse condomínio, dessa área residencial. E quando foi na data de ontem, policiais da Delegacia de Campinas e da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, juntamente com esses nossos policiais que saíram daqui, conseguiram cumprir a prisão dele. Então, ele estava lá residindo feliz da vida, não achava que ia ser recapturado e foi levado para a nossa Superintendência da Polícia Federal de São Paulo e agora nós estamos vendo qual é a providência que a gente vai adotar com relação ao recambiamento dele. Ele é um criminoso habitual, é uma pessoa de altíssima periculosidade. Ele havia sido preso antes da fuga, no dia 6 de agosto de 2018. Houve uma troca de tiros ali na cidade de Lucena com o pessoal da Polícia Militar. Ele e quatro compaças foram presos. Menos de 40 dias depois, ele foge do PB1 naquela ação espetacular que foi realmente terrível para nós aqui da área de segurança pública, mas nós não descansamos enquanto não conseguimos recapturar essa criatura e ele agora vai voltar para trás das grades, que é o lugar dele. É isso aí. Inclusive, a gente reviu aí algumas das imagens lá de 2018, mas que bom. Parabéns aí pelo trabalho da polícia, que não descansou até recapturar e criminoso perigoso, viu? Como bem aí frisou o delegado. Essas são as imagens aí da ação que ocorreu no presídio PB1 e que foi destaque aí para, não só para o país, né? Para o mundo inteiro, tamanha audácia aí. E agora, tanto tempo depois, recapturado e como a polícia bem destacou, não estava nem achando que ia ser preso, mas foi sim e deu tudo certo e agora vai pagar atrás das grades, que é o lugar dele. Parabéns aí por essa ação da polícia e a gente trazia essa informação ontem e hoje a gente completa aí, trazendo o depoimento do delegado, tá bom? Agora vamos falar de saúde, porque hoje... E aí